Nós começamos a pensar nessa atividade a partir do momento que houve uma demanda do público, perguntando o que era um fósforo, o que era uma réplica. Então a gente pensou, por que não fazer uma oficina com o público? A primeira coisa que nós fizemos foram os moldes. A princípio nós fizemos 10 moldes, 5 moldes de um trilobita e 5 moldes de um pterossauro. Foi toda uma pesquisa para a gente encontrar fósseis que fossem de um tamanho adequado, que fossem bacanas e que tratassem, que estivessem de alguma maneira presentes na exposição. Quando a gente mostra essa exposição, a gente pretende que o público não só entre em contato com o conceito de zoologia, mas que também entre em contato com a pesquisa que se faz no museu. Bem-vindos ao museu de zoologia! Legenda Adriana Zanotto